Tchau galera, voltando aí, com detonado, crock tower 3, vamo junto, até o final desse jogo aí. Vamos aqui quebrar o selo. E o portão se abre, tem muita essa parada nesse jogo né galera, então vai ser meio que padrão fazer isso né. Cara, uma coisa que eu não gostei desse jogo aqui né, já de cara já por exemplo, você não consegue caminhar devagar ó, a boneca só corre. Eu acho que pra um jogo que você não usa armas, tem que usar o stealth, você não poder caminhar lentamente, eu acho que já fica um pouco mais... Complicado pra gente se virar né, por exemplo, se eu quisesse só andar devagarzinho, não dá ó, ela só corre só. Ah, a gente fazer o que, vamo junto. Fantasma tá, pelo mesmo esquema ó. Alguém se ferrou, a gente vai ter que colocar lá, o objeto que mantém ligado na terra né. Aí o diário, uma caneta. Caralha, gastei uma água benta sem querer. Essa caneta aqui. E assim te libera mais um. Ah, uma penada. E como recompensa, um anel invisível. Ué, anel invisível? Ué. Bem, como são... Como são coisas que... Místicas, com certeza esse anel deve dar uma invisibilidade aí. Talvez temporária, mas deve dar né. Esse jogo tem muito isso. Misticismo, magia, então... Cara, eu só vou recarregar aqui a water. Porque eu não quero ficar com water vazia. Pronto. Carregar a water aqui. Nossa, a movimentação da personagem é muito rápida. A gente podia ter melhorado um pouco mais... Essa movimentação, cara. Acho que ela se movimenta... Eu gosto de personagens que caminha, cara. Eu não gosto de personagens que ficam correndo. Mas beleza, vamo lá. Acostumar com a jogabilidade aí pra... Pra seguir viagem. Se viajar eu rumo ao desconhecido. Nossa, mano. Vou baixar um pouquinho só essa música. Essa música é de piano na minha cabeça, ué. Não rola. Deixa eu baixar um pouco aqui a música. Nossa. Porra, mano. Beethoven? Tá bom. Eu não posso tirar porque a música acaba te revelando quando tem inimigos, né? Então... Tirar 100%. Geralmente... Eu não gosto de jogar com música, entendeu? Ainda mais jogos que você é perseguido... Por lunaticos, a porra toda que você pode ser morto... Acho que a música não... A música continua tocando, cara. Nossa senhora. Água de lavanda. Deixa eu continuar aqui agora aqui. Mais uma porta com selo. Cabum. Bá! Entra caramba. Ó. O barulho que você bate pisa no vidro. Só pra te ferrar, né mano? É um jogo antigo, né? Então o sistema de stealth dele é meio zoado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que tem pra cá. Papel. Carta do pai. Em alguns lugares do cenário, galera, a gente tem aqui, ó. Isso aqui, ó. Que é uma espécie de lugar pra se esconder, né? Não sei se é muito efetivo, mas... Vamo lá. Vamo lá. Aqui. Parece que tá... Trancada pelo outro lado. Vamo subir. Ó o barulho de vidro, ó. Tem como se esconder e não ver. Tudo quebrado, ó. Tem como você evitar o barulho do vidro? Maca de sangue, porta fechada... Nossa! Tudo destruído, velho. Jornal. Tragédia... é sinistro caramba, vou perseguindo a garotinha, um bandão na garota, porra de um retardado puta merda vei, vou te matar é galera, quem lembra do detonado hunter growth sabe que agora chegou a hora de eu correr que nem uma garotinha é o cara sabe o nome da personagem, estranho ponto de evasão, ponto de ocultamento, seria pontos para se esconder, lugares para se esconder, pontos para correr quando ali se está correndo do inimigo, certas áreas preferidas podem começar a brilhar explicação, quando estamos fugindo de um inimigo, certas áreas vão ter um ponto que pode brilhar ali vai ser lugares para a gente se esconder, pelo que entendi próximo da área pressione o botão pressione o botão de pesquisa para que a lista execute uma ação evasiva ataque tem quanto lá em maior parte dos pontos de evasão solo usar uma vez e significa que os pontos de evasão podemos usar apenas uma vez que a gente entrar e o cara ver se a gente entrar em novo ele vai descobrir que está ali é, maneiro, gostei caralho, caralho, aí se esconder na cara de pau assim também não dá né mano caralho, na corrente porra, que mentira velho vai caramba a alissa alissa o cara me viu com certeza me viu alissa onde está você alissa 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 gordo o que o caramba o cara se teleporta que delícia saber disso cara eu vou voltar lá na parte que me escondi Engraçado Que me deu um Um tilt mental Não, eu vou voltar lá, galera Vou voltar lá pra saber o que aconteceu com aquela garota lá Será que tem chave pra esse quarto aqui? Não O menu é um pouco lento, cara O menu poderia ser um pouco mais rápido Galera, eu tô reclamando porque Pô, o Hunt and Gold Ele é um jogo que veio depois desse aí Era pra me ter feito assim, era pra me ter zerado esse Pra depois zerar o Hunt and Gold Como eu sou teimoso, eu zero a merda toda Agora eu tô Tô jogando um jogo que tem um sistema Menos avançado, né Aí Complica a vida de papá Vamos dar uma olhada lá O que aconteceu com a garota lá, né Vamos dar uma olhadinha lá Caramba, que cenário estranho Tô tentando achar aquela garota, velho Tentando achar o que aconteceu com ela Aqui, foi esse quarto aqui? Não, 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 não Ah, na hora do... Opa, temos uma porta ali É, vou tentar Quebrar o selinho dessa porta É, o selo está quebrado Opa, vem uma coisa piscando ali A lareira A lareira O que é isso? Chave Chave de cor roxa? Ou vermelha, sei lá As cores em espanhol Eu não decorei ainda, galera Sei que eu achava De alguma cor Vermelho, eu acho que é Rubro, se eu não me engano Que barulho foi esse, velho? Caraca, o cara desgraçado voltou, mano Felicia, onde você está? Filho da mãe Ah, mano, esse moco vai ficar me perturbando mesmo Sério mesmo, jura? Cadê a merda da chave pra abrir a porta? Cadê a chave, mano? Nossa, o menor é muito... Caraca, o desgraçado me viu Caraca Ah, mano, para de show Nem pegou, velho Puta merda, velho Que isso, velho? Olha a distância aqui O meu personagem está, mano Vai, cachorra Que mentira, mano Vai, sua cadela Que mentira, mano Estou em estado de pânico Pô, ferrou, velho O cara é muito rápido, brother Vai, cara Não dá pra correr do cara, velho Não dá pra correr do cara, fi O cara acompanha na corrida, velho Puta merda Já está ele aí, ó Ah, o desgraçado Ah, o jogo é muito mentiroso, velho Já vi que eu vou me irritar muito nesse jogo já Ali você é o cacete, eu sou o babaca Vou ver a fonte aqui pra me carregar meus Mais, mais powers É que ele deixou em paz? Mano, é muito complicado esse jogo aqui, cara Já vi que Mais malacoido, caramba Cadê ele? Que ele não aparece É ele não Vou pra trás Vou essa água aqui nele pra ver o que acontece Ué, mãe, não Você é minha agora Eu acho que ele Ah, ele se perdeu, mano Então eu vou embora Perdeu Toma na cara, seu babaca Mano Com a movimentação desse personagem aqui Se me der uma faca, eu mato ele, cara Um vidro, um pedacinho Tipo Um alfinete, eu mato esse cara, velho Precisa de muita coisa, não Deixa eu recarregar aqui Cadê ele? Você é fraco demais Eu não consigo Eu acho que essa água não 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 dá dano nele, né É muito devagar, cara Só que ele tem hora Que ele te cerca, né Uma merda é essa, né Tchau, babaca Vai lá Fazer seu listinho De dez jogos lá, vai Vai lá Aqui é o Nutelão Me seguindo, ó Olha o Nutelão Como me segue, ó Ah, mentira, velho Levanta, mulher Mano Olha que mentira, velho Bora, mulher Se movimenta, porra Se movimenta, caramba A mulher Para, mano Invasão Mano Mano Na moralzinha O cara não vai parar de seguir a gente, não Mano Não vai parar de seguir a gente, não Sério, hein Tu não consegue distanciar dele na corrida Obrigado Alissa Alissa O raio Mano, esse cara vai até Não sei se tem um jeito de Mano Quem falou que eu quero guardar, caramba Quero encher a paradinha Ih, cara O menu é travadão, mano Ah, você é lento demais, mas não Perturba não, viado Ah, fora Caralho, velho Vai dar pra me levar desse cara não, mano Não vai dar não, vi Vou ter que entrar naqueles quartos lá e tentar me livrar dele lá Porque aqui na pista, aquele me vendo aqui O cara não cansa, velho Com aquela porra daquela marrita de 50kg lá não cansa, não Vai me seguir até o fim do mundo mesmo, sério Caraca, velho Filha da mãe, velho Ah lá, o cara vem mesmo, vi A garotinha de saia curta, quem não vai, né, mano Ah, o cara corre mais que eu, mano Que que é isso Meu Deus do céu, velho Já tinha esbarrado nisso aqui, já Ah, otário Tem como, o cara tá enxergando Caralho, mano É sério isso Jura Mano, não tem como Agora, nossa, velho Ai, caramba Por isso que os caras não jogam, mano Por isso que os caras ficam fazendo listinha de 10 jogos 10 jogos melhores do Playstation Aí bota esse jogo aqui Não joga porque eu não quero tomar sufoca aqui, velho Já tem os jogadores elite jogando pra eles É só pegar lá videozinho na internet e já era Pra que que vai jogar Aqui vai tomar sustinho Vai nada Mano, o cara não sai da minha cola, velho Bom, ele podia pelo menos cansar um pouco, né Não sai não, ele vai ficar aqui Esse detonado vai ser demorado, velho Ah, tá vendo Ah, vê ele, mano Cadê ele? Olha isso, velho Quando tu vai pra cá Ele volta Quando ele vai pra trás Ele vai pro outro lado Ih, mano Isso aqui vai demorar Galera, vou encerrar por aqui Que isso aqui vai demorar Com certeza, beleza? Então até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Tamo junto Tchau 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 Obrigado.